Olá, agora estou na casa do meu primo aqui em São Paulo, a Favile São Paulo e eu estou mostrando para ele o plano do negócio, os produtos, os perfumes falando da diferença dos nossos perfumes com os perfumes comerciais então o comercial você vai pagar, dos perfumes importados, você vai pagar entre 300 a 800 reais a nossa é a mesma coisa, a fragrância é a mesma coisa, a diferença o que muda é a embalagem então o meu primo ele está, ele acostuma a gostar muito desse Hugo Boss Bottled e ele pegou a nossa fragrância e esse aqui, e agora ele está sentindo o cheiro e aí? pessoal, realmente não tem diferença, é a mesma coisa, muito bom, vale a pena isso aí, e pela metade do preço, 3 vezes mais barato né primo? é praticamente isso, 100 reais, 100 e meio eu não estou puxando sapo que ainda não entrei no negócio, mas futuramente né? valeu, é isso aí, um grande abraço